Várias vezes nós ouvimos histórias no YouTube de pessoas que foram para o Brasil e disseram que a vida deles mudou. E cada pessoa sempre conta experiências diferentes e cada pessoa também tem um motivo de por que escolheu o Brasil. Agora eu quero que você comente aqui o que te faria sair do teu país e se você não tem nada que te faz sair do teu país, o que te prende no teu país? No vídeo de hoje é mais uma dessas histórias de alguém que teve uma boa experiência no Brasil e decidiu ficar por lá. Salve Cleitons! Então, como é que vocês estão? E se você não é um Cleiton, se inscreva já no canal, deixa de ser corno e torne-se um Cleiton. Cleitons são pessoas que estão escrito aqui nesse canal, pessoas que deixam sempre like nos vídeos, pessoas que sempre deixam comentários nos vídeos. Muito obrigado já aos novos inscritos e um especial obrigado aos membros do canal. Vocês já sabem como é que é esse canal? Esse canal aqui é o único canal, mas o único canal mesmo que é sem mais que que que. 3, 2, 1 e 3! Oi gente, tudo bem com vocês? Oi! Estou aqui de novo e numa camisa especial! Gente, muito obrigada a Daniel por me ter mandado, olha, olha, a coisa mais bacana. Sobre isso, meu nome e idade, 30 anos, já estou oficialmente com 30 anos. Nossa, que inveja! Eu tô com inveja dela, sério mesmo. Por favor, alguém, me envia só uma peita do Brasil. Meu Deus, vai custar tanto me enviar uma peita. Não, mas eu... Não, mentira, assim, tipo... Não tô a implorar pra vocês me enviarem nem nada disso e tal. Tipo assim, quem quiser me mandar, tô à vontade. Mas eu vou juntar pra comprar uma peita do Brasil. Acreditem, acredita! Já vai ter vídeo do Jacob com a peita do Brasil. Mas só próximo ano, né? Porque esse ano as coisas estão um pouco apertadas. Cantão verde, gente! Não, tudo bem. Tá tranquilo, tô bem, tô muito bem, tô muito feliz. Não, ele ficou muito bem. Tava faltando uma camisa amarela no meu armário. Muito obrigada, obrigação, pelo presente. Amo, amo, amo. Hoje vou contar uma por vocês, gente. Finalmente eu vou dar mais detalhes sobre minha história pessoal com a ligação que tenho com o Brasil. Você não acha estranho que essa gringa, aleatoriamente, escolheu o Brasil pra morar, pra ter o filho dela, pra aprender português, né? Não, eu não acho estranho. É um pouco diferente, né? Não é. Mas eu vou contar as verdades da história, que é muito real, porque é minha vida. Eu já falei um pedacinho dessa história em vários vídeos meus, especialmente nos meus vídeos de perguntas e respostas. Já falei um pouco, né? Mas eu queria gravar esse vídeo especial pra encaixar todos os detalhes e que tudo faz sentido, né? Minha explicação pra minha ligação ao Brasil não faz muito sentido lógico. Eu sinto uma ligação, um chamado ao Brasil em um nível profundo e forte desde criança. Eu sentia e sinto esse chamado na minha alma. É difícil explicar. Mas, é assim, eu sinto que eu perteneço aí. Muito antes de conhecer o Brasil, eu sentia a mesma coisa que eu perteneço aí. Tudo começou quando eu vi o Brasil no mapa pela primeira vez. É dizer, desde que eu sabia que existia, né? Porque antes não sabia. Eu tinha, se me lembro bem, tipo, entre 7 e 8 anos, Entrei na biblioteca da minha escola, do meu colégio e abri o Atlas. Eu estava olhando pra todos os continentes, países, os oceanos. Estava olhando todo mundo assim, absorvendo um pouquinho de tudo. Lembro-me de ver claramente o Brasil pela primeira vez. E meus olhos se concentraram. Brilharam. E imediatamente, com essa idade e tudo, eu pensei. Eu vou lá. Eu vou lá. O país inteiro me fascinou, mas eu sentia particularmente chamada ao Manaus, Que, ironicamente, ainda não conheço, gente. Eu preciso de Manaus. Mas, não sei por que Manaus. Não sei. Nem sabia da Amazônia, nem sabia nada da geografia. Eu simplesmente vi essa cidade aí no meio do país. E eu me falei, eu vou lá. O que eu sei com 7 anos? Nada, nada, nada. Mas, desde aí, por anos, estou falando toda minha infância, adolescência, eu estava obcecada com essa ideia de ir ao Brasil. Isso não é saudável. Muitas pessoas me perguntaram, o que você quer ser quando você crescer? Eu sempre dizia cartógrafo, porque também estava obcecado com mapas. Ah, cartografia. Eu fui visitar meus pais, onde eles estão morando agora. Eu procurei algumas fotos do meu quarto nessa época, gente, mas não achei nenhuma. Então, só posso descrever por vocês como foi. Quando eu era criança, eu colecionava mapas, bandeiras, lembranças, tudo a ver com o Brasil. E também na América do Sul, que realmente foi esse continente inteiro que me fascinou, em particularmente Brasil e em particularmente Manaus. Mas eu estava com todas essas coisas nas paredes, na minha mesa, sabe, tudo. Eu não chegaria tanto. Tudo coberto com coisas do Brasil. Aluguei todos os documentários da biblioteca que pude encontrar sobre a Amazônia, sobre o Carnaval, sobre os festivais e tradicionais. Tipo assim, vendo por outro ponto de vista, né, parece bem estranho, né, a forma como ela está explicada. Mas, não podemos esquecer também que tem pessoas que não são dos Estados Unidos da América, mas colecionam itens com bandeira dos Estados Unidos da América, ou que pelo menos lembram dos Estados Unidos da América. Então, é só ter isso. E também tem pessoas que colecionam itens da cidade de New York, começando por bonés, até outros itens. Eu li todos os livros. Você acha que estou exagerando? Não estou exagerando, gente. É verdade. No meu aniversário de 10 anos, eu pedi meus pais uma mesa de desenho profissional, porque eu queria praticar desenhar mapas. No Natal, eu pedi CDs e adesivos para aprender português, que eu coloquei em todas as partes da casa. Ah, ela fala bem português. Nas luces, nas mesas, nas cadeiras, tudo para aprender português. Estava obcecada. Até meu interruptor, a placa da luz, no meu quarto, tinha um mapa do Brasil, gente, que eu desenhei, e eu coloquei lá. Meu copo favorito, onde eu bebi a água na cozinha, tinha a bandeira do Brasil. Quando eu me formei no ensino médio, muitos de vocês já sabem que eu fui para a escola de beleza, cosmetologia, para ser cabeleireira. Mas antes de entrar nessa escola, eu fiz um mestre só em uma universidade. Eu odiava, é por isso que eu deixei. Mas, assim, a única aula que eu fui sem perder foi minha aula de português. Foi a única vez que eu realmente tomei uma aula de português. Foi nessa época, com 18 anos, eu estava com tanta vontade de aprender português que foi a única aula onde eu fui. O resto eu deixei, não gostava, não gostava dos meus professores, não sei, tudo chato, mas português eu sempre fui. Quando eu tinha 24 anos, eu viajei pela primeira vez ao Peru, também a primeira vez à América do Sul. E eu me lembro de pensar, quando cheguei no Peru, bem, não é Brasil, mas estou pertinho. E estava mesmo perto. Eu queria muito viajar para o Brasil, mas eu podia sentir que não estava pronta, que não era o momento certo para mim. O processo de obtenção do visto, que nesse momento você precisaria ser do Brasil... Também, eu era nova em viajar sozinha. Eu estava com medo, porque sabia que não conhecia ninguém aí. Com os obstáculos do visto e também pelo fato que não conhecia ninguém, eu justifiquei. Tá, não é momento. Então, eu pensei, eu vou me ensinar espanhol primeiro, porque é onde eu estou. Eu estou no Peru e eu preciso aprender espanhol. Eu vou aprender espanhol até ser fluente e aí eu vou começar com português. Eu sabia que eram duas línguas bem parecidas. E já havia tentado aprender francês e português ao mesmo tempo, nesse semestre, na universidade. E foi muito difícil. Bastante confuso. Queria construir uma base forte primeiro, de espanhol. Também é muito útil. E depois tentar... Calma, ela teve um preparo todo, só pra chegar até o Brasil. Depois de morar no Peru, na Espanha e ter viajado muito pelo mundo inteiro, eu finalmente sentia bem com o meu espanhol. Aí, no ano 2016, descobri que a fronteira do Brasil estava aberta, temporariamente sem visto, por causa das Olimpiadas. Eu estava na Itália, nesse momento, sentado em um barzinho, escrevendo o meu livro, quando eu vi isso. E imediatamente, sem hesitar, eu procurei um voo ao Brasil, o mais baratinho, só ida, sem volta, para o Rio deste Barcelona. Minha intuição estava me gritando, gente. Agora é, agora é, vai agora! Mesmo que eu ainda não conhecesse ninguém aí, no Rio, nem no Brasil inteiro, perecia certíssimo. Eu não sentia mais medo. Viajei sozinha por anos, aprendi a falar espanhol sozinha. Eu era uma pessoa diferente, eu passei minha própria prova. Mesmo com todos os prejuízos, né, do Brasil, que é perigoso, especialmente no Rio, né? Sim, o Rio é conhecido por ser perigoso. Com muita confiança em mim, que tudo ia dar certo. Estava prontinha, finalmente, para esta viagem de uma vida. Que eu, literalmente, estava esperando uns 26 anos para fazer essa viagem. Fico arrepiada só em pensar nisso, gente. É muito emocionante para mim. Foi uma coisa dos sonhos para mim. Quando cheguei em Barcelona, quase não me deixaram entrar no avião. Não sabia disso antes, mas antes de chegar no Brasil, tive que provar que deixaria o Brasil depois. É dizer, tinha que entrar no Brasil com entrada e saída. Que eu não sei o final. Se você vai para um país, tem que provar que vai voltar. Fui do final da fila, entrei no pânico, quase não tinha mais bateria no meu celular. Mas eu fui clicando rápido, rápido, rápido para achar a viagem mais, mais, mais baratinha, saindo do Brasil ao Uruguai. E eu comprei aí no momento. Eu fui a última pessoa entrar no avião e eu provei aí com a mesma agente. Olha, olha, eu comprei, eu comprei, eu vou sair do Brasil, eu posso entrar. E ele, sim, sim, vai. Tão estressante. Cheguei no Brasil no dia 15 de setembro de 2016. Literalmente o último dia que a fronteira foi aberta. Lembro que o agente olhou para mim, para meu passaporte e me falava, cadê seu visto? E eu, inocente e com toda a confiança do mundo, eu falei, estou aqui pelas Olimpíadas. E ele, estão acabando. E eu, não, não, ainda não acabaram. E ele, vai. Oh, caramba. Eu não podia acreditar, gente. Finalmente cheguei a esse país. Eu tinha um mês praticando português no aplicativo de Duolingo. Então quase não falava nada. Ah, o Duolingo é bem famoso. Obrigada, por favor. Mas eu nunca vou baixar o Duolingo. Muito ruim. Não conhecia ninguém, mas eu estava tão feliz. Tão, tão, tão feliz. Eu aluguei uma casa, não, um quarto em uma casa de AirBnB aí por um mês. Depois aluguei para outro mês e depois fui para a favela, onde vocês me conhecem, aí na Babilônia e Chapimangueira, na zona sul, no leme do Rio de Janeiro. Também viajei um pouquinho dentro do país. Confesso que preciso conhecer muito, muito mais. Mas a vida enrola, enrola e rola. Eu saí, consegui meu visto, voltei, precisava trabalhar de nada porque eu tinha problemas com o meu banco e não consegui tirar meu dinheiro. Muito loucura aconteceu, eu aprendi muito mais português, conheci muitas mais pessoas, saí com o brasileiro, saí com outras pessoas, a vida continua. Eu construí minha vida hoje, sempre pensei que nunca ia voltar para o meu país, mas ter filho é uma coisa tão louca. A situação da minha vida está sempre mudando, então quem sabe, eu pessoalmente gostaria, adoraria morar no Brasil, pelo menos por metade do ano e passar o resto do ano aqui. Não, se você já estiver trabalhando, mas agora está um pouco dedicado com um filho de um ano e meio, é sensível gente, então estou fazendo o melhor que posso. Ah, o filho dele é brasileiro? Mas realmente essa ligação continua com o Brasil. Não sei porquê, é uma loucura, mas a vida é assim. Várias pessoas me perguntaram se eu acho que essa ligação tem algo a ver com vidas passadas. Minha resposta é que é impossível saber com certeza, sim ou não, mas eu acredito nessas coisas sim. Acho não somente possível, mas provável também, porque não tem outra explicação, porque uma menina de sete anos não teria essa ligação, tipo, conexão com minha alma a esse país. Que não sabia nada sobre as pessoas, sobre a cultura, sobre a comida, sobre a geografia, não sabia literalmente nada. Queria conhecer, assim. Especificamente esse país, Brasil, que agora tem meu coração, de verdade, eu não sei, eu não sei. Quando disse que eu senti a chamada deste sempre, é na alma. Eu sei que muitos de vocês me entendem, porque vocês também têm algo a ver com isso. Pode sentir chamados aos Estados Unidos, ou ao Japão, ou sei lá, à Europa, Inglaterra, né? Tem tantos lugares lindos nesse mundo. Vale a pena sair da sua zona de conforto, sair do seu país e conhecer mais do mundo, e conhecer como as pessoas vivem em outras partes. Sim, tem razão. A diversidade é real, gente. Tem muita coisa pra aprender dos outros. Tem muitos idiomas, tem muita coisa interessante nesse mundo. E não vai saber, senão, sai. Tem que sair. Tem que sair um pouco, né? Nem tem que sair necessariamente do país, mas simplesmente conhecer outra parte. Eu não gosto de viajar muito. É fora do normal, que você sabe. E se você está se sentindo ligado pra um lugar específico, posso falar com certeza que em algum momento vai realizar. Tá, gente? Agora vocês me conhecem um pouquinho melhor. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês se sentem mais inspirados agora pra realizar seus sonhos. E pode, pode cumprir. Por que não? Quem está dizendo não? Gente, se eu me podia ver esses anos atrás, eu, agora, produzindo conteúdo por vocês, brasileiros, em português... Que isso, gente? É uma loucura. Não, realmente é uma loucura mesmo, pô. Tudo é possível. Por favor, me deixem saber como vocês gostaram desse vídeo lá no país. Aprender português e fazer conteúdo em português. Me sigam no Instagram, Toroteia, underline, underline, vê. E nos vemos no próximo vídeo. Tchau, beijinhos. Esse papo de tá ligado, conectado, não sei o quê, pá. Eu não acredito nesses papos, não mesmo. Eu respeito. Mas assim, simplesmente, a pessoa gosta. Não é que, tipo, há um plano mirabolante por trás pra ela ter chegado no Brasil por causa... Não, simplesmente teve sorte. Teve sorte e, além de sorte, ela também foi se preparando pra isso. Qual é o país em que você tá obcecado também? Comenta aqui. E é isso. Beijinhos. Deus vos abençoe.